Fala Cropada, tudo bem? Hoje a gente tá num trabalho muito especial. Eu e a Rúbia recebemos um convite do Fábio Meirelles, dos irmãos Meirelles, pra fazer uma missão um pouco inusitada. A gente tá brincando com as luzes da Aputure já faz um tempo, especialmente com as Aputure MCs, que são as pequenininhas, que eu brinco que elas são como se fosse um mini Skypanel, que ela faz RGB, cor branca, e recentemente, com a update de firmware, você pode programá-las. Também as lâmpadas da Aputure, que são a B7, e fazer toda a espécie de efeito, programação, de um jeito muito simples. A vantagem desse sistema é conseguir fazer tudo muito rápido no celular ou no tablet, uma programação que demoraria horas e custaria uma fortuna com DMX ou com outros sistemas de controle. E aí o Fábio tá acompanhando faz um tempo que a gente vem fazendo, e apareceu um job pra ele pro novo jogo Cyberpunk 2077. E agora a gente tá fazendo um mini documentário, tá fazendo um conteúdo bem legal, na estética do jogo, com uma São Paulo futurista, simulando uma São Paulo de 2077 futurista decadente, né? Que é mais ou menos o estilo Cyberpunk. A gente trouxe 20 Aputure MCs, uma Aputure 300D com uma Spotlight, que tá sendo operada na mão, o Hugo parece um Ghostbusters, ele parece um caça-fantasma com a Spotlight pra fazer luz, e a gente tá rodando totalmente móvel numa van em várias locações. Então também isso aqui é uma prova de fogo pra testar esse sistema, e mostrar a velocidade de trabalhar com a luz e com a 300D na bateria. Ó, se você quiser fazer o show da MC, eu colocaria um contra-colorido nele. Podemos, gente? Vou rodar, hein? A gente tem um desafio grande aqui, na verdade a gente tem que fazer uma coisa que não é muito possível quase, depende um pouco do que a tecnologia pode dar pra gente. Também soluções, não só tecnológicas, mas também de técnicas quase artesanais ali, de jeitos de filmar, que a gente consiga entregar a estética cyberpunk, cibernética, meio trash, que é o clima desse jogo em São Paulo. Então a gente trouxe o nosso artista, que tá pintando um mural super, uma empena, né? Super grande ali no centro de São Paulo, pra mostrar nessa cidade de uma forma cyberpunk, e colocar tudo isso dentro do mesmo universo. Nossa ideia era que ele, ao cruzar esses lugares de São Paulo, meio que traz com ele esse olhar cyberpunk do jogo. A gente trouxe isso pra tudo que a gente escolheu usar, de equipamento, de luz, de câmera, e outras ferramentazinhas, prismas e coisas do gênero, pra gente conseguir trazer esse look. E não é fácil, porque São Paulo não é uma cidade que tem neon naturalmente, não é uma cidade que tem luzes coloridas e painéis digitais. Tem muito picho, tem muito grafite, beleza, mas a gente não tem esse clima do jogo. Então a gente teve que trazer isso com algumas coisas. A gente escolheu trazer essas luzes que o Davi comentou, essas apoutures, que a gente consegue trazer a coisa colorida pra noite, e também fazer algumas experimentações. É um trabalho de muita experimentação. Tá muito louco esse plano. Olha pra lá. Olha pra lá. Da cidade, Zé. Eu vou subir na hora que ele chegar. É isso. Sobe com a mão. Olhou pro lado, pra sua direita aqui do quadro. A gente vai fazer a lente. Então vai, oh, não, desce a luz, Hugo. Vai, olhando aqui, lente. Foi. Segurou, segurou. Não, 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 segura. Segurou. Saiu, puta. Aí. É um mini doc conceitual. A gente teve uma entrevista em que a gente fez também dentro da estética do jogo, a entrevista. E a partir daí a gente buscou imagens de cobertura, B-roll, assim, pra trazer a estética da cidade pro que ele tá falando. A gente tem ele pintando, a gente tem ele ali no mural e tal, fazendo a empena, mas não é um make-off, não. É um filme processual da pintura do mural. É mais da parte aspiracional. E aí o depois da esquina ali e vai pintar, vai ligar e jogar nessa parede e vai buscando essa parede aqui, oh. E ele só passa andando. Pessoal, basicamente o que a gente tá fazendo hoje é programar todas as aperture MCs através do recurso que se chama Magic Program. Dá pra fazer coisas incríveis com as MCs, né, nessa programação no Magic Program. Basicamente, a vantagem do Magic Program é você mapeia as luzes, né, aqui a gente tá com 20, mas pode ser com uma, duas, três, quatro, quantas você quiser. Então a gente coloca luz 1 no quadrado 1, luz 2 no quadrado 2 e assim por diante. E a gente tem uma gama incrível de efeitos, então você vai fazer um videoclipe, você pode fazer exatamente uma timeline de 3, 4 minutos do tamanho da música e programar as luzes pra fazerem efeitos específicos a cada momento do tempo. Então o que o Fábio queria, e o Danilo, que é o diretor de fotografia, eles queriam ouvir um pouco do nosso feedback pra fazer esse light design, né, esse desenho de luz, pra poder fazer programações e pra fazer essas luzes simularem situações do jogo Cyberpunk 2077. Então como o jogo, ele se passa no futuro, né, em 2077, a gente tá usando em algumas horas as luzes pra simular um neon escrito no rosto do nosso personagem. Algumas horas elas são diegéticas, né, que isso é o termo que a gente usa quando uma luz aparece na cena. Então a gente coloca elas num portão ou em algum lugar diferente, numa escada, em todos os tipos de lugares que você pode imaginar pra fazer programações e elas têm um ímã na traseira. Então como a gente tá cercado de superfície metálica, você não precisa gastar um tempão pondo fita, prendendo a luz. A gente desce da van, coloca rapidinho 10, 15 luzes, programa em 1, 2 minutos, dá play e tá pronto pra rodar. A gente pensou em iluminar esse ar em volta dele. Você faz assim o ar e eu acho que é em cima, é uma pra cima. A gente não vê na câmera, você pode colocar de um lado só do ar e mais nas de baixo, ó. Aí, aí, isso tá legal. O snack precisa vir bem pra fora, põe ele aí pra gente ver. Ele vai chegar e fazer assim, ó. Quando ele parar pra ficar de boa, aí você liga. Quando eu falar já, já... Uma coisa interessante dessas luzes, elas funcionam de uma forma diferente, né, o controle sem fio de outros controles. provavelmente você vai falar, pô, Davi, eu já usei no passado aplicativo de câmera, de luz, o Bluetooth sempre dá pau, mas não dá pra confiar tanto. Uma grande diferença desse aplicativo, além dele ser desenvolvido com muito cuidado pra ser estável, ele usa uma plataforma diferente de tecnologia, que é o Bluetooth 5.0 Mesh. Esse termo Mesh significa malha, né, como se fosse uma rede. Então, o que acontece? O seu celular ou o seu tablet, ele se conecta com a luz mais próxima. E todas as luzes repetem o sinal adiante pra todas as outras. Então, a MC, ela é capaz de reproduzir o sinal pra mais 30 metros. Então, se eu tiver dentro de um raio de 30 metros várias luzes, eu posso pôr MC por 200, 300, 400 metros, que eu vou conseguir controlar ela sem ter que pôr uma antena cara, grande, complexa. Basicamente, o meu celular ou tablet, ele se conecta com a luz mais próxima e elas vão repetindo o sinal adiante. Por conta disso, é muito estável trabalhar com ele. Existem alguns truques que eu dou pra você se você for trabalhar com o Sidus Link com luzes grandes da Apture ou com as próprias pequenas. Se você estiver perto das luzes, vai ser muito estável o tempo todo. Se você estiver se movimentando muito numa área muito grande, eu recomendo você pegar ou um Sidus Bridge, que é um acessório da Apture que repete o sinal e deixar no seu bolso, ou uma Apture MC e definir ele como master. Que aí o seu celular ou tablet vai conectar com ele e ele vai mandar o sinal adiante e com mais estabilidade ainda. E a gente está numa dinâmica muito rápida de descer da van, colocar as luzes em alguns lugares, bater com o diretor e com o diretor de fotografia e fazer essa programação em tempo real. 9, 10, 10, 13, 14, 15. 15, fechou. A gente agora já fez, no momento que a gente está gravando agora, duas ou três locações e a velocidade de trabalhar tem sido muito rápida. Uma coisa que a gente fez para ganhar tempo, nós colamos na traseira delas uma fita crepe com a numeração de 1 a 20. Então isso acelera muito o nosso jeito de trabalhar sem ter que ficar vendo qual luz é qual. E a gente coloca elas sequenciais, né? 1, 2, 3, 4, 5, até 15. Depois nós entramos no Magic Program, que é essa timeline onde a gente pode programar. E parte do que a gente está fazendo agora já veio planejado antes. Então muita coisa de possibilidade se abre na hora, só que nós já fizemos um estudo, eu e a Rúbia, em casa a gente já programou, já fez alguns testes, já deixou algumas coisas meio prontas. Uma coisa interessante que tem dentro do aplicativo Saídos Link é o Picker, né? O Color Picker, que é quase como se fosse um conta-gotas. Ele usa a câmera do seu celular, você aponta para uma cor e ele copia para a luz. Então eu e a Rúbia assistimos alguns gameplays do jogo, a gente viu o trailer do jogo e pegamos algumas cores-chaves da paleta dele, a gente escaneou com o celular e pegou exatamente o tom de cor e já deixou isso pré-programado na nossa conta do Saídos Link. Foi essencial as soluções que a gente achou para entregar esse look. São Paulo à noite a gente já viu, mas a gente está muito acostumado a ver no clima reportagem, no clima jornalístico, que é essa luz que a gente está aqui, inclusive, que é esse vapor de sódio, esse clima um pouco hostil, uma cidade que é difícil você ver beleza, você precisa buscar bem ali, para enxergar a beleza. É tudo um pouco decadente em alguns lugares. Ter essas luzes coloridas, ter esses prismas, esses efeitos, esses reflexos, tudo isso fez uma baita diferença no resultado final. Caroleira, olhou para a luz, olhou para a luz e ligou. Vai, ligou tudo, ligou tudo, vai, 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 continua a câmera, desligou total. É isso aí, Cropado, espero que vocês tenham gostado, como sempre, se você gostou desse vídeo, dá um joinha que ajuda a gente, comenta aqui um pouco de quais conteúdos você quer ver também e manda esse vídeo para um amigo. Valeu!